O que você sabe que eu estava aqui? A gente sempre sabe onde estão as pessoas que a gente quer ver. E eu queria muito ver você. Eu estou no vento, Zé. Não. Eu estou aqui, Jody. Eu amo você. Eu não estou testando o meu poder de sedução. Eu amo você. Zé. Eu vim perguntar mais uma vez. Quer casar comigo? Ela vai dizer não. Eu fui precipitado. Olha, Zé. Não responda agora, Jody. Eu sei que você é um atumato. Eu entendo. Eu te dou um prazo. E eu volto daqui a duas semanas. Tá bem? É, filhota. Onde é o meu filho? É menino, não é? É. É menino. E onde é que ele está, mãe? Me fala, vai. Me diz a verdade. Ele nasceu com problemas de respiração, meu. Ele está no CTI. A culpa foi minha, mãe? Isso foi por causa da droga? Foi, Léo. Foi. Você foi? Você foi? Pegou. Calma. Cuspiu. No coração de Mohamed Latifah. Você foi? Você foi? Você foi? Ainda, calma. Calma. Babo. Simira, eu vi. O que foi que você viu, Rabobinho? Eu vi tua filha na praça, sem véu. Sentada como uma espetaculosa do lado de um garoto. Rabobinho, não errar. Sentados assim, todos juntinhos. Como se fossem dois homens. Era o Zé Roberto. O Zé Roberto, pai. Quem era o Zé Roberto? Samira. Quem é o Zé Roberto? Fala. É... É o meu namorado, pai. Latifa. Você ouviu o que a sua filha disse, Latifa? Mãe! Gazela. Gazela. Olha o que você fez. Você mata! A sua mãe mata o seu baba. Fica sem mais, sem baba. Fica sem nada. Eu prometo que ia acontecer. Samira, Samira. Samira acaba de derrubar a minha casa. Samira! Latifa. Não é isso? A sua casa já está centeliada há muito tempo? Só você que não notou. Para onde você foi? Foi na agência. Mas é que meu dinheiro não deu para comprar duas passagens. Duas passagens para quê? Para onde? Léo. Estou voltando para o Marrocos. E quando é que a gente vai, então? Zoraide está aí. Zoraide? Você quer vir comigo? Para onde? Ninguém pode saber de nada. Se eles souberem, vai dar tudo errado. Nós vamos voltar para a festa. Nós duas. Homem! Eu já consegui o dinheiro para comprar nossas passagens. Ai, a gente vai ficar na casa do Tio Ali? Não. Nós vamos ficar sozinhas. Só nós duas. Tio Ali nem vai saber de nada. Ninguém vai saber de nada. Ai, eu vou arrumar minha mala. Não, não, Radeja, não. Ninguém pode desconfiar. Deixa sair o resultado, né, Tavinho Júnior? Deixa sair o resultado do exame, né? Ai, mãe, quase que eu me enrolei aquela hora que o juiz perguntou onde é que a gente se encontrava. Fez certo, né, minha filha? Eu falei, chora, chora que eu respondo. Né? Vai ficar rico, vai ficar rico. Ivete! Oi, querida! Ah, foi tão bom você ter me avisado. Onde é que ele tá? Ele tá lá na sala do Lobato, mas já tá vindo. Alicinha! O que que você tá fazendo aqui? Acabou a festinha? Ivete! Oi, Ivete. Essa moça está aqui gentilmente... Gentilmente se oferecendo como um canapé numa bandeja, não é? Seu cínico! 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 Eu te falei que ela é de surpresa. Ah, é? Festa? Você acha que eu vou cair nessa? Leãozinho, eu nunca tive imaginação pra essas coisas. Peraí, Ivete! Toma você também! Toma você também! Teve sim! Eu te dei conta pra você pra ver onde é que eu ia. Para isso! Para com isso! Para! Para que isso dói, velho! Isso dói! É pra doir mesmo! E é pra doir mesmo! Toca! Toca! Que medo de... Basta! Falsa! Excelente! A mulher vulcão tá na área! Corre, São Cristóvão! Vai explodir por causa da vovó! Bom te ver! Ô, gentinha, meu! Mas vocês são uma ralé mesmo, né, gente? Graças a Deus, viu? Graças a Deus que o meu karma tá chegando no fim, ó! Nunca mais vou precisar olhar pra cara de vocês! Ah, mãe! Ai, gentinha! Tá muito alto, não grita! Mãe! 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 Que inferno que o maninho de futucar os outros! Tu fala com a boca, com a língua ou com a mão? Tá bom! Se quer falar com o Xande, tudo bem! Segui que a senhora estivesse atrás dele! Xande, onde é que ele tá? Ele tá vindo ali com o Mira! Olha aí! Ô, meu filho! Benção! Deus te abençoe! Vem cá! Conversa é essa que tu é pai! É! Eu sou, mãe! E o nome dele é Xande também! Mas tu não disse que não era pai da criança, Xande? Mãe, mas eu era! Aí, dona Júria, hein! Virou avó, hein! Não é brinquedo, não! E, Mel, tomou jeito? Acho que dessa vez sim, mãe! Dessa vez, dessa vez! Dessa vez eu quero te avisar que eu vou estar de olho! Que eu não vou querer meu neto enrolado em pano, rodando de boca em boca atrás daquela doida não, Xande! Se eu souber que o menino tá maltratado, eu entro na justiça e tomo ele pra mim! Tá, fica tranquila, mãe! Vai dar certo, tá? A gente vai até morar junto! Olá! Olá! Ô, Maísa, vem aqui, corre aqui, vem aqui saber da novidade! Seu Leônidas vai ser pai de novo! Não! O que vocês acham? Quando a gente pensa que já viu tudo de você, a gente ainda não viu nada, né, pai? Dá o vó! Champanhe! Champanhe! Somaya! Somaya! Eu tô colocando meu véu! Amin! Amin, onde é que tá a Samira? Chame a Samira, chame! Samira! Samira! Mas, Chef, o coração de Mojada está tão espremido! Baba! 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 Samira fugiu! É a senhora! É a senhora! Eu tô vendo a hora do Léo sumir aqui de casa de novo E ir embora atrás de você O Léo não vai conseguir me achar Eu tô indo embora Pra onde? Não posso te dizer Dá isso aqui pro Léo Diz pra ele que é uma lembrança minha Do colar da sorte Sobre as nossas cabeças o sol Sobre as nossas cabeças a luz Sobre as nossas mãos a criação Sobre tudo o que mais for o coração Dançamos a dança da vida No palco do tempo Teatro de Deus A dor e santa dos sonhos Os frutos da mente São meus e são teus Nossos segredos guardados Em mim revelados Luz que sobe o sol Nossos segredos guardados Em mim revelados Luz que sobe o sol Luz que sobe Nossos segredos guardados Luz que sobe Verde Luz que sobe E ser recor noises Obrigado.